e aqui no lego fortnite muitos itens precisam de madeira macia para você conseguir a madeira macia no lego fortnite primeiro você vai precisar de um machado aqui raro machado azul tem um vídeo aqui no canal que eu mostro passo a passo como faz ele lá na bancada beleza se você tiver alguma dúvida aí mas depois que você já tiver ele em mãos o que você tem que fazer procurar um mapa de deserto aí no seu jogo e você vai nesse mapa de deserto vem com o machado raro e bate que com ele nos cactos Olha só quando você bate com ele o cacto toma dano e quando ele quebrar você consegue a madeira macia tá vendo e também essências então é isso eu tirei sua dúvida e deixe o like se inscreve aí e até mais